O que é isso? Desce um cunhado na minha ajuda aí que você vai lá e desce pra lá e desce pra lá e não vai pagar pra entrar também não vai porra no ônibus não e a mais e a mais gente se não descer eles não conseguem entorrar pra não ter que se não descer ai porra ali que ela matou e manda vinho manda vinho vinho vai porra vai porra vai porra vou filmar pra postar isso aqui essa palhaçada vai te informar ai ó ó ó a situação ó a situação gente ó a tua aí ó a passagem tá um absurdo e nós paga passagem tem que a gente empurrar o busão ó olha aí ó no fim da tarde olha aí ó ó a situação sai do serviço passada paga o a passagem caro e ainda tá fica ai ó assim ó pegou pelo menos empurraram mas pegou pegou pelo menos empurraram mas pegou é a 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